Meu nome é Amélia Sampaio, sou artista visual brasileira, nascida no subúrbio pobre do Rio de Janeiro, graduada em História da Arte, mestre em Arte e Cultura Contemporânea pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei no presídio, no sistema prisional, por 10 anos e na favela do Rio de Janeiro como professora. E na minha trajetória eu desenvolvo trabalhos de performance, intervenções urbanas, instalações, vídeos, vídeos de performance. Divido meu tempo entre o Rio de Janeiro e Avignon, na França. Toda essa história da minha trajetória do trabalho faz com que eu utilize essas informações para a criação dos meus trabalhos artísticos, a minha infância pobre e esses locais onde eu trabalhei. O meu trabalho normalmente fala sobre a memória e a dor dos esquecidos, dos desprezados, dos vulneráveis, assim como sobre os meus antepassados que foram escravizados para o Brasil, que até hoje lutam por dignidade. Nessa vernissagem eu farei uma performance chamada Suplique e que fala justamente sobre a liberdade, a necessidade da conquista da liberdade, que a minha liberdade depende da liberdade do outro e da minha luta pela liberdade do outro. Então, eu preciso que vocês venham para que essa liberdade, que todos nós alcancemos a liberdade. Grazie.